Hoje aqui de novo com um conteúdo maravilhoso pra vocês, sempre, né? Vamos falar de quê? De madeira. De madeira, por quê? Você vai falar de quê? São marceneiras e vamos falar de quê? Calcinha estiã. De madeira. Vamos lá, a gente resolveu fazer alguns vídeos falando de alguns tipos de madeira. Não, não. Ó, eu e a Fernanda não somos especialistas mundiais em madeiras. Mas Letícia já fez um curso de especialista de... Anatomia da madeira. Anatomia da madeira. Então, até aquele... O pessoal de São Paulo tem no Oficina Lab, super legal espaço. Mas, gente, eu vou falar de algumas madeiras que a gente usa mais, então a gente domina um pouquinho e tem algumas características, sempre surge dúvida. A gente ouve, infelizmente, muita gente falar assim, ah, isso é uma porcaria ou não, depende da madeira, então é legal esclarecer. É, mesmo porque a gente já falou de materiais aqui como o compensado, o MDF, então ficou faltando madeira natural. Como é um leque extenso, assim como a Lê falou, a gente escolheu aí umas queridinhas que a gente sempre usa pra falar na prática. Então, na prática, como que você vai usá-la? Hoje é o dia do pinus. Bora lá! Essa madeira que é muito usada ultimamente. Por quê, Lê? Por que que ela é muito usada? Vixi. Ó, vamos lá. O pinus hoje é uma das madeiras mais baratas que você vai encontrar pra comprar. Tem madeira mais barata? Tem, mas com a característica dele, com tudo, com a, né? A de madeira na caçamba, né? É, exato. Mas ele, até mesmo porque você vê muito pallet feito de pinus, que é um, né, algo descartável. Inclusive, ele é usado em construção. Sim. E a gente fica, ah, mas eu aprendi isso nesse curso que a Fernanda falou. É, é uma das madeiras mais usadas em construção. Então, assim, e por que que ele é barato? Uma, porque tem reflorestamento. Então, você tem uma oferta maior. Ele é uma... A árvore é uma árvore que cresce rápido o ciclo. Lógico, tem várias características, né? O pinus não é nativo, não é trocal. Brasileiro, né? E aí, num clima como o nosso, a árvore desenvolve mais rápido. Isso cria alguns problemas. Tem gente que fala assim, pô, mas o pinus, quando a gente vê, sei lá, um vídeo da gringa nos Estados Unidos... É diferente, pelo americano, né? Mas a árvore cresceu num ciclo, às vezes, mais longo, e aí isso muda a densidade, mesmo sendo a mesma espécie. Sim. Se a árvore cresce mais rápido, geralmente a densidade daquela madeira vai ser mais baixa, porque ela não ficou tantos anos ali desenvolvendo, né? A gente... Isso daí é papo pra quem entende mesmo, tem aquela questão dos anéis, a gente vê que os anéis do pinus são mais espaçados, enfim. Então, o pinus é pouco denso, por isso ele é leve, por isso ele é mole. A madeira não enverga, empena, torce, por causa da temperatura. Tem muita gente que acha, né? Sim. Aqui é calor, ali é frio, né? É pela umidade. É a umidade, porque ela tá constantemente trocando água com o ambiente. Então, se eu coloco a madeira numa superfície que nem essa, ela tá encostando totalmente a face de baixo na mesa. E aqui não. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Então, todas as faces que não estão encostando estão trocando com o ar. Mas a que tá encostando na mesa, não. Então, ela pode envergar pra cima, porque ela troca, ela fica mais seca, vamos dizer, a parte de cima, e ela contrai nesse sentido. Aí eu tenho que virar. Por isso que, pra armazenagem correta, a gente bota uns toquinhos espaçados, e aí põe a prancha pra você melhorar a circulação do ar. Pra que essa face consiga trocar igual a essa e ela fique estável. Falar de porcentagem de umidade da madeira é complicado, porque você pode estar em outro país, em outro estado, e não em São Paulo, como a gente está. E aí, esse percentual da umidade da madeira vai ser diferente. Pode mudar muito, mas vai. Aqui, a gente trabalha a gente com 8 a 12%, é um percentual bom pra gente começar a fazer um móvel. Ela vai estar numa troca baixa, e aí você tem pouco problema de umidade. Mas tudo isso é levado em conta quando o móvel é de maneira natural, porque você tem que considerar que mesmo o móvel feito, depois ele pode mexer. Então você tem que deixar folga, ou deixar mais justo, de acordo com isso que pode acontecer na vida do móvel, né? Exato. E Letícia Pergentini, você sempre mede a umidade da madeira? Vocês devem estar se perguntando. Devia, mas não. E como que a gente mede? Vamos aproveitar então que estamos falando disso. Boa. E a gente vai apresentar pra vocês esse aparelhinho aqui. Então assim, é mais curiosidade, porque realmente se você trabalha pro hobby, né? Aqui, que nem a Le falou, a gente dificilmente a gente mede. Isso é quando a gente vai na madeireira, a madeira é comprar, a madeira é mais robusta, é uma madeira que a gente não conhece tanto, é um fornecedor que a gente não conhece tanto. Porque quando você vai na madeireira, normalmente eles falam, ah, essa madeira tá mais úmida, essa madeira não tá, essa aqui tá seca. Então não precisaria. Mas esse aparelhinho aqui é excelente pra quem quer se aventurar aí, se eu souber abrir. Medidor de umidade. Tá difícil? Então vamos tentar. É, deixa eu ver se eu... Será que caiu o copo? Não, abriu. O medidor de umidade, ele não é só de madeira. Esse daqui é que a gente comprou em algum site de fora, é caro, por isso que nem todo mundo tem. Ele mede de vários materiais a umidade. Então você liga aqui, ele já tá setado pra madeira, tá parecendo wood. E ele sempre tem assim, ó, os dois fininhos, que nem um plug de tomada. São dois espetinhos mesmo. E aí a gente finca ele na madeira. E ele mede a umidade. Não é o vaso. Tá vendo? Ele dá 12,8. Sempre quando a gente vai medir, se você vai... Ah, agora eu gostei dessa brincadeira. Quero. Você não vai medir só aqui. Você mede no topo. Você mede na lateral. Tá dando a mesma coisa. Tá dando um pouco mais aqui. Tá dando 13. Na face. 13,6. 13,6. Tá bem úmido. Agora voltando pro pinus. Vamos lá. Qual que a gente encontra pinus por aí? Quais as apresentações do pinus quando você vai comprar, Fernanda? Você pode encontrar em painel, que são aqueles toquinhos colados. E a gente vai falar de painel num outro vídeo. Você pode encontrar como tábua, que nem esse aqui. Você pode encontrar como sarrafo. Você pode encontrar em caibro, que são mais grossos. Então assim, tem muita variedade. Bastão. Bastão. Então assim, o pinus, ele é uma madeira que atualmente no mercado você encontra ele, assim, de todas as formas. Isso é muito bom. Porque às vezes você vai fazer um projeto que nem a ararinha que a gente faz infantil. Tem o bastão, tem os sarrafos, tem a prancha. Então você pode fazer ela inteira de pinus. E aí fica bem mais bonito, né? Fica bem legal. Exatamente. No material só. Então você encontra ela também com nó, sem nó. Isso que eu ia falar. Então assim, o mercado aí a gente compra no Mota, que é na Rodogasômetro, Madeiras Mota. Tem lá a Márcia e o Mota. Você pode comprar com eles, vai lá, escolhe. Então eles têm sarrafos amarrados, eles têm as tábuas, eles têm os painéis. Eles têm o compensado de pinus, que é bem bonito. Então lá tem uma grande variedade, né, Lê? Mas você tem também nos grandes magazines. Tipo a Leroy. Tem. A gente recebeu esses dias de aluno. Falei, não, encontrei essa tábua na Leroy que tinha até a casca da árvore. Se você tá em outro estado, a gente tem alguns amigos de outro estado que falam que também é fácil encontrar o pinus. Então até por isso que a gente começou com ele. Você vai pagar mais caro, geralmente, se você, se a pessoa tiver na madeireira diferenciado com e sem nó. Com nó é mais barato. Ai, mas o nó é tão bonito como pode então. Mas o nó não é fácil de trabalhar, porque ele pode, geralmente, o nó pode quebrar e sair. Então é considerado perda. E já que você está falando de perda, madeira natural em geral, no mínimo, no melhor de cenários, você vai perder 30% do material que você comprou. Sim, 30%. Com o desbaço, o acabamento, com os cortes, com tirar a parte rachada. Quando você compra a tábua, o lugar onde mais tem perda de água é aqui, no topo da tábua. E geralmente é rachado aqui. E aí você tem que cortar um pedaço de fora e jogar fora, porque ele quebra. Você não vai poder usar para fazer móvel. Às vezes você tem 10 centímetros rachados e você tem que tirar. Ou aqui, por exemplo, eu não quero usar um nó porque o ambiente não pede um nó ou porque eu acho que vai cair. Então a gente tira o nó e fica só com a parte sem nó. Ou a gente perde muito mesmo. Exatamente. O pinus é mole em todos os lugares. Nos anéis, nessas partes que o veio é mais escuro, é mais duro. Não é duro como uma madeira super densa. Mas é mais duro. Quando a gente passa tico-tico, a gente sente muito. Que a gente vai rápido, vai mais de lugar. Vai rápido, vai mais de lugar. Vai rápido, vai mais de lugar. Vai rápido. Por causa do veio. Mais alguma coisa? Eu acho que a pergunta é o que pode se fazer com pinus, né? Estamos aí com várias fotos do que a gente já fez com pinus. Então a gente já fez cabeceira. A gente faz muito quarto infantil, né? Então peças pra criança, por quê? Porque ele é leve. Então a gente já fez uma quitandinha, a gente já fez mesa. Então a criança consegue manusear esses objetos móveis e não é tão pesado. A gente já fez coisas, até prato de bolo, né? Que não é uma madeira tão indicada para isso, pra cozinha. Porque ela é mais porosa, então pode entrar mais fungo e bactéria. Mas eu acho que é interessante. De repente se você fizer uma manutenção, né? Você vai precisar fazer uma manutenção mais rápida. Mas acontece. A gente já fez as ararinhas, né? Também. O que mais, Lê? Escrivaninha, a gente já fez de pinus. Os pés, fizemos uma cocô pensada. Uma estante cocô pensada de pinus. E a gente também fez um gabinete de banheiro. É verdade. Temos um gabinete de banheiro feito com painel de pinus. Também não é tão recomendado que o banheiro é uma área úmida. E como é uma madeira um pouco densa, a gente fez um hiper tratamento de verniz, enfim, pra tentar impermeabilizar. Segundo o cliente, está ótimo até hoje. Maravilhoso. Então é isso. Isso sobre o pinus, né? Uma madeira fácil, mole. Escreve aí o que você já fez com o pinus. O que você acha dessa madeira. E até o próximo vídeo, né? E até o próximo vídeo, né?